E depois de ter estado nesta sessão solene da Unicev, o chefe de Estado deslocou-se em Mindelo para a abertura oficial do Cabo Verde Ocean Week. Esta é a quarta edição e até o dia 26, em Mindelo, debate-se o nosso oceano, a nossa riqueza e como preservá-lo. No seu discurso oficial da abertura da quarta edição do Ocean Week, o Presidente da República, José Maria Neves, sublinha que Cabo Verde deve ousar para poder alcançar os objetivos do desenvolvimento marinho sustentável. Essa ousadia deve ganhar expressão na forma como encaramos a nossa participação nos espaços naturais para a defesa dos nossos interesses, como sejam a Aliança dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, a CDAO, a União Africana. Temos de privilegiar a cooperação bilateral, bem assim as parcerias público-privadas e com as organizações não-governamentais, nacionais, regionais e globais. Garante que a agenda presidencial estará sempre comprometida com as grandes causas do desenvolvimento e muito particularmente com a agenda da economia marítima e do desenvolvimento sustentável. Não pouparemos esforços no apoio necessário à busca das ancoragens necessárias, das melhores parcerias e na estruturação de uma agenda e de uma frente diplomática e de influência só no plano interno e externo, nos planos interno e externo, com vista a uma atuação mais proativa, intencionada, determinada e produtiva, junto dos organismos internacionais, em defesa dos interesses de Cabo Verde, nos assuntos ligados à gestão sustentável dos recursos dos oceanos, do clima, do crescimento azul, da economia e da segurança marítima. O ministro do Mar, Paulo Veiga, não tem dúvidas de que a Semana do Mar já é uma marca de Cabo Verde com expressão internacional que, a partir do Míndio, ele coloca a grandeza dos oceanos no centro de todas as atenções. Refere que a proteção do oceano é essencial e prioritário a nível global e, em particular, para Cabo Verde. Um país eminentemente costeiro, do qual temos 99% do mar. A proteção deslizada só pode ser atingida pelo aumento do conhecimento científico sobre o oceano e da discussão integrada da sua influência no homem e da influência do próprio homem nos oceanos. O presidente da Câmara de São Vicente lembra que a Míndio sempre foi uma cidade procurante da sua relação com o mar. Ao abraçar o propósito marítimo, Míndio poderá reencontrar um rumo que o reconcilio com a sua geografia. Sendo que hoje, talvez mais do que nunca, os mindelenses precisam também de desígnios que lhes deem maior poesão, maior autoestima. Estou convicto de que o mar é um deles. Esta quarta edição do Ocean Week, que decorre de 21 a 26 de novembro, sob o lema Nosso Oceano, Nossa Riqueza e Bem-Estar, faz de Míndio o palco de todos os oceanos.